Como é malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já sabes, se não és inscrito, subscreve o canal, deixa já o teu gostozinho em um segundo, clica aí no sininho e partilha o vídeo se gostas para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Desde já quero pedir desculpas a quem segue o meu canal mais pela parte de carros, de encontros, de qualquer coisa derivada ao assunto de carros. Este semana não vou publicar nenhum vídeo sobre esse tema, porque o rapaz que me edita os vídeos tem agora exames e não me conseguiu editar o vídeo a tempo, por isso não irei publicar nada. Lá para a próxima segunda-feira irei publicar o vídeo se assim estiver pronto. Mas desde já peço o YouTube neste vídeo, no último que eu lancei, que tem o título fui a várias marcas e a um encontro. O YouTube não sei o que se passou, falei com vários pessoal que me disse que não recebeu a recomendação do vídeo, não recebeu a notificação do vídeo. Não sei, o YouTube desta vez deu-me aqui um cortezinho, não sei porquê. Passem lá para quem gostar de encontros, fui a várias marcas, Porsche, Audi, ver carros, BMW, quem gostar de ver, passe lá aqui no vídeo e veja. Agora, este vídeo vai ser a minha saga de vídeos de quem quer vir para a Suíça e assim. E este primeiro passo, que sem este passo não consegues vir para cá para a Suíça, é que se queres, quando pensas em vir para a Suíça, tens que ter alguém que te arranja casa. É muito importante que alguém te dê um teto para dormir, ou um amigo, ou um familiar, porque sem a casa tu não consegues arranjar trabalho. Não podes ficar num hotel porque tens que ter uma morada, ou tens que ter uma residência para te fazerem os papéis. Até podes ter um patrão que te dê trabalho, mas tens que ter uma morada. Até podes viver, eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem, não é bem legal, mas há muitas pessoas que fazem aqui, porque eu estou em Genébio e vivo ao lado da fronteira de França. E há muita gente que tem, por exemplo, aqui, vou dar um supor, que têm a morada, por exemplo, em minha casa, mas vivem em França. Isto estou a dar um exemplo, não tenho nenhum caso desses. Mas há muita gente que faz isso, tem morada em casa de um amigo, ou assim, e aluga a casa em França, ou estão em casa de familiares, ou assim. Não importa o que vocês fazem, isso cada um é que sabe, mas vocês, para terem papéis suíços e para vos poderem arranjar um trabalho, vocês têm que ter uma morada. Uma morada aqui, como é óbvio. E sem isso, vocês não conseguem arranjar trabalho. Por isso, quem tiverem a pensar em vir para cá, quase de certeza que tenha alguma pessoa conhecida, e que faça esse favor, que é um grande favor a quem der assim em casa, até vocês terem um contrato fixo, em que já tenham aqueles papéis, que é o Permi B, que chamam na Suíça, ou o Permi C, mas esse não é logo no início, que é só que o Permi B é que conseguem arranjar depois casa para você sozinho. O Permi B é uma autorização para estar na Suíça, tem uma validade de 5 anos. Depois existe o Permi L, que foi o Permi que eu apanhei quando cá cheguei, que não tive um contrato logo de... Não tive um contrato fixo quando cá cheguei, e tive o Permi L, que tinha uma validade de duração de 1 ano. Eu com esse Permi, nem sequer um abonamento para o telemóvel conseguia fazer em meu nome. Tive que fazer em nome do meu padrinho, que foi quem me deu a casa, quem eu vivi em casa dele durante 2 anos. Tive que fazer em nome dele, e só ao fim de eu trabalhar cá 1 ano, e depois já ter um contrato fixo no hotel, é que me deram o Permi B, que é o tal que tem a validade de 5 anos. Com esse Permi, eu já consegui arranjar casa em meu nome, na qual ainda estou hoje. Por isso, já sabem mal. Quem quiser mesmo vir para cá, não adianta procurarem trabalho, se não tiverem... Nem adianta pedirem trabalho a ninguém. Se não tiverem onde ficar, onde dormir, ou uma morada. Vocês se quiserem, até conseguem alugar uma casa, em França, sem estar a trabalhar. Uma casa, um apartamento. Desde que vocês paguem a renda, e deem os 3 meses, que normalmente é o que a gente pede, e que deem os 3 meses de avanço, deem um apartamento. Atenção, que nem toda a gente aceita isso, sem contrato de trabalho. Há muita gente que pede o contrato de trabalho. Mas ainda há pessoas que facilitam, e vocês têm a casa. para ter os papéis suíços, isso já não dá. Depois ficariam com papéis de frontalié. Papéis de frontalié, é quem vive em França, mas trabalha na Suíça legalmente. Legalmente. Isso é legal. Mas há certos trabalhos, e há certas empresas, que nem fazem os papéis a quem vive na França. nem fazem os papéis. Por isso há pessoas que querem malta que mesmo viva... Pessoas não. Há empresas que querem malta que viva aqui na Suíça. E pronto. Já sabem. Casa é muito importante, e depois fica para o próximo vídeo o segundo passo, que seguradamente será encontrar trabalho. Mas isso fica para um próximo vídeo, para não alongar muito este vídeo. Vocês já sabem que este tipo de vídeos que eu faço sou a falar sobre a Suíça. É sem cortes, é sem nada, e é o que sair sai. Para não estar aqui a perder muito tempo com edições, e para tentar ter conteúdo sempre, tentar trazer dois vídeos por semana ao canal, porque o tempo não é muito. E eu também não percebo um caraço de edição. Ser sincero, é não percebo grande coisa, e também não tenho grande tempo para investir na parte da edição de eu aprender. Por isso é que arranjei uma pessoa que me trata da edição. Mas bom malta, já sabem, se gostarem do meu conteúdo, por favor malta, partilhem, não custa nada, no Facebook, Instagram, partilhem com um amigo, é sempre uma ajudinha. Sempre uma ajudinha. E já sabem, não se, acreditem que não se arrependem de vir para a Suíça, quem tiver um bocadinho de cabeça, porque, quem gostar de curtir a vida à brava, opá, quem gostar muito de ir para as noites, copos, e por aqui, só que eu não critico ninguém, cada um faz o que quer, já sabe, mas as noites aqui, são muito, muito caras, malta. Mas quem quiser fazer um bocadinho de sacrifício, uns anitos, e vir cá, juntar um dinheiro, ir embora, curtir a vida e normal, acreditem, vale muito a pena o sacrifício que fazem de vir para a Suíça. Por isso malta, já sabem, se gostarem, deixem o likezinho, se não és inscrito, mais uma vez, inscreve-te no canal, e, até à próxima malta. Fui. Tchau.